Bom dia a todas, todos, todes, quero aqui expressar minha alegria, satisfação por estar aqui representando o Conselho Nacional de Saúde, espaço onde eu tenho a honra de representar o Conselho Federal de Serviço Social e dizer do quanto é importante a gente ver essa conferência com a cara dos movimentos sociais, essa conferência popular, construída coletivamente, construída na resistência, construída nos enfrentamentos, construída a partir das demandas e das necessidades da população, do povo, da classe trabalhadora. Dizer que essa conferência tem a cara do que esse momento pede, de um momento de contra-reforma da Previdência, contra-reforma trabalhista e uma emenda constitucional 95 que congela recursos e se soma, infelizmente, à negação dos repasses federais para a política de assistência social, uma conferência que está em tempo de resistir, tempo de explodir, tempo de criar asas, de romper as cascas, de parir futuros, como vemos nas belas proposições das conferências municipais e estaduais. Uma conferência também que expressa um tempo de lutar, tempo de festa, tempo de cantar, como a gente viu na bela abertura que construímos aqui e como diz a poesia do Mauriase. E é nesses tempos, com alegria, com afeto, com garra, com força e com luta, que o Conselho Nacional de Saúde se soma à construção dessa conferência e se soma às lutas dos lutadores e lutadoras da assistência social. Nos somamos porque estamos juntos no campo da seguridade social, mas não só por isso, nos somamos porque estamos juntos na construção de uma outra sociedade, de uma sociedade que possa por fim a opressão de gênero, de raça e etnia, que possa por fim a desigualdade social que é estrutural na nossa sociedade, que é o que deve ser atacada. Estamos juntos para reafirmar que o que está colocado hoje é a oposição entre a barbárie que está sendo imposta a nós e o socialismo que nós queremos construir. Para nós, trata-se de uma luta que é socialismo ou barbárie. Estamos juntos também porque os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, os usuários e usuárias da assistência social, assim como os da saúde, vivem a precarização dos seus contratos de trabalho, das suas condições de trabalho, condições por vezes insalubres de se trabalhar e de se morar, num país em que muitos moram às custas da exploração de trabalho da classe trabalhadora, num país em que apenas os exploradores comem, num país que sim tem fome, ao contrário do que esse governo diz, né? Aqui tem fome, infelizmente, e tem luta, né? E nós queremos na perspectiva que coloca Trotsky, o direito ao pão, mas também a poesia, como estamos reafirmando aqui. Nós queremos nos equipamentos da saúde e da assistência social, que haja comida para todos, moradia para todos, terra, trabalho, arte, lazer. E nós queremos que esses espaços sejam espaços, como diz o Samba da Mangueira, em que também chegue a vez das Marias, das Maís, das Marielles e Malês, que sejam espaços... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Nós queremos saber quem mandou matar Marielle. Nós queremos saber... Marielle! Vive! Marielle! Vive! Marielle! Vive! Marielle! Vive! Nós queremos saber como são assassinados e por quem os indígenas que morrem cotidianamente, a juventude negra nas periferias, Evaldo, que morreu com 80 tiros no Rio de Janeiro. E nós queremos que o espaço de cada equipamento de assistência social, de saúde, que cada agência do INSS, que cada escola na educação, sejam espaços de enfrentamento dessa violência, sejam espaços de enfrentamento ao racismo e de uma resistência antirracista, anticapitalista, na construção de uma sociedade justa, livre da exploração dos trabalhadores e emancipada. E a revolução socialista! Já! E nesse sentido, nós temos algumas pautas, das quais eu vou enfatizar uma, que são centrais, que foram centrais na 16ª Conferência Nacional de Saúde, e são centrais aqui, que é a revogação da Emenda Constitucional 95. Os dados que vocês apresentam no caderno das conferências estaduais mostram que esse congelamento chegará, em 20 anos, a 38 bilhões de recursos. O 38, que é o número do revólver, que é o número do novo partido criado para aprofundar essa barbárie, o 38 bilhões que a gente vai derrubar, que a gente vai derrubar e revogar essa EC. E nós propomos que os trabalhadores, trabalhadoras, usuários e usuárias da assistência, da saúde, da previdência e da educação, possam se juntar em fóruns, em frentes de resistência e de luta, numa grande frente de esquerda, em defesa da proteção social, e por uma sociedade mais justa e emancipada diferente dessa. E a gente luta, junto com o trabalhador, a nossa luta unificou! É o estudante, junto com o trabalhador! Saluta unificou! É o estudante, junto com o trabalhador! E para finalizar, eu quero dizer que esses são tempos, como o Yasi diz, de rebeldia, de rebelião, de dissidência, dos corações que pulam fora do peito, em passeata, em multidão. É tempo de revolução! É o estudante, junto com o conhecimento, principalmente色ati e econôm الذي a ajudou ang进, Às vezes começamos a achar aqui um baruti, eu quero dizer um baruti e um bar deрезante. 这是 o relacionamento dos carros de todas as coisas que o político mostramos, e o que enfim, a gente é torna um baruto, em uma vez em marido,